Olá, estamos começando uma entrevista que não é uma simples entrevista do Boletim Marco Antônio Vila. É com o primeiro, inclusive o primeiro ministro do Meio Ambiente, grande embaixador, ministro da Fazenda, uma pessoa importantíssima na história do Brasil, um autor que jogou o melhor livro que eu acho sobre política externa brasileira e retroagindo até, e teria de ser, até o Tratado de Madri, 1750, Tratado de Santo e Delfonso, indo até 2016, é do embaixador Rumos de Pupro, então com muito orgulho eu recebo o embaixador e já faço a primeira pergunta, não sei se seguindo as normas do cerimonial do Itamaraty, mas a primeira pergunta, agradecendo novamente ao senhor, é o seguinte, embaixador, como o senhor recebeu as palavras do presidente Lula, que é o grande assunto dos últimos dias, em relação ao presidente Nicolás Maduro da Venezuela? E mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado pelas suas referências, tão generosas como sempre. Eu devo dizer, olha, que fiquei muito decepcionado e entristecido, não só com essas palavras dele, mas pelo que está acontecendo, não é, Vila? Eu votei nele, como muitas pessoas, como uma alternativa àquele regime obscurantista que nós tínhamos, não é, e acreditei que ele faria um governo inspirado por aquela frente ampla de forças democráticas, não é, mas eu vejo que, infelizmente, ele interpretou a vitória como se fosse uma vitória apenas sectária de um partido, não é, o que eu acho que não corresponde à verdade, não é, embora seja difícil quantificar quantos dos eleitores que votaram nele votaram mais como alternativa contra a extrema-direita, não é, como alternativa à perda da democracia, não é, é difícil de quantificar, mas seguramente foram muitos, não é, e esses muitos esperavam um governo de inspiração diferente. Ele está fazendo, infelizmente, em algumas áreas, uma política muito partidária, não é, na área da diplomacia, não é, se você quiser, nós podemos depois mostrar os exemplos, não é, eu estou dizendo uma coisa geral de introdução, não é, você me perguntou sobre o Maduro, mas não é só o Maduro, não é, outros aspectos da política externa, não é, e, por outro lado, você vê, é até curioso, não é, Vila, porque se você olhar o governo, você vai ver que em algumas áreas ele foi obrigado a tomar em conta a realidade, não é, por exemplo, o ministro principal desse governo, do qual depende, no fundo, o destino, o êxito ou não do governo, é o ministro da Fazenda, não é, é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad é um homem do PT, mas ele não faz a política que o partido estreitamente gostaria, não é, eu acho até que ele tem razão, eu tenho a impressão que ele começou bem, não é, ele está procurando encontrar o meio termo, não é, está sendo construtivo, mas, como você bem sabe, ele não agrada a maioria daquela base, não é, que tem uma visão diferente, não é. Então, é curioso, nessa área, ele não consegue levar avante o programa petista clássico, não é, em outras áreas, tampouco, não é, por exemplo, ele já disse que queria reverter a privatização da Eletrobras, não é, sem discutir o episódio, que eu acho que, de fato, foi uma privatização um pouco precipitada, não é, eu acho que ele, infelizmente, diz essas coisas, mas ele não tem nem maioria para fazer isso, não é, ele tentou alterar aquele marco do saneamento legal, também não tem maioria para isso. Então, há uma série de temas, que são aqueles temas clássicos do PT antigo, não é, que ele gostaria agora de voltar para o emprático e que não consegue. Agora, na área externa, não, como a área externa só depende dele, não é, eu tenho dito a área da diplomacia é PT puro sangue, não tem nada, não tem nenhuma outra influência, não é, não tem ninguém. Às vezes, até me pergunto, mas será que ele faz isso para compensar um pouco o fato de que, em economia, ele tem críticas dentro do partido? Eu acho que não, sabe, eu acho que é o sentimento dele que coincide com esse sentimento do partido, porque eu tenho, eu tenho sido muito cuidadoso em acompanhar as entrevistas de imprensa que ele faz, sabe, eu sempre olho, né, e eu tenho a sensação, não sei se a sua também conhecida, de que ele fala sem texto escrito, ele fala por convicção, né, eu acho que é, não é que alguém esteja fazendo a cabeça dele, né, ele acha que é aquilo mesmo, né. Agora, é uma pena, né, é uma pena, porque, como eu te disse, havia uma esperança de que ele tivesse evoluído, né, eu escrevi um artigo, você sabe, há pouco tempo, que tem um título até curioso, que eu emprestei daquele soneto do Machado e Assis, mudaria o Natal ou mudei eu, né, porque eu queria dizer o seguinte, ele voltou ao poder depois de 12 anos de estar afastado, né, você sabe que essa é a característica mais marcante desse terceiro governo Lula, as pessoas sabem disso, mas não dão muita importância e se equivocam e não dão importância, porque você vê o fato desse governo ser uma repetição, de ser uma reprise, né, é um, é como se fosse uma nova versão de um filme, não é um fato corriqueiro, em toda a história do Brasil só aconteceu uma vez, só uma vez, com Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas foi deposto em outubro de 45 e voltou nas eleições de 50, ele ficou cinco anos fora, né, você sabe que a experiência não deu certo, eu não quero dizer com isso, né, que toda vez que alguém volta, a experiência não vai dar certo, mas em geral é problemático, é problemático pelo seguinte, quando alguém fica fora do poder muito tempo, e no caso do Lula é uma enorme idade, ele ficou 12 anos fora, né, quando alguém fica fora do poder muito tempo, nesse período, ele mudou, você vê o caso dele, claro, os anos passaram, ele envelheceu, ele perdeu a mulher, perdeu parentes, ele sofreu, né, foi preso, né, se sentiu injustiçado, ele passou por muita coisa desagradável, né, eu não vou dar até experiência, né, e sabedoria, veja o caso do Mandela, o Mandela ficou preso 27 anos, e preso em condições duríssimas, né, praticamente perdeu um dos olhos, porque era obrigado a fazer trabalho com a pedra, né, e no entanto, você vê, quando ele voltou, ele voltou com aquela ideia da reconciliação, né, mas há esse problema, quando você volta, depois de muitos anos, você mudou, o país mudou e o mundo mudou, né, então tem que haver um esforço muito grande de captar o que que mudou, eu acho até, não sei o que você sente, que nós todos sabemos que o Brasil mudou, mas nós não somos capazes de imaginar quão profundamente ele mudou, sabe, eu às vezes noto, né, recebo informações de amigos, que eu noto que mudaram inteiramente de posição, né, o país tem outra visão, não é mais 2003, quando o Lula foi eleito a primeira vez, ora, o que nós estamos vendo, se você for olhar, existe alguma coisa que é novo, o que é novo, por exemplo, o meio ambiente, né, ele parece muito mais convencido do meio ambiente do que no governo anterior, você sabe que no governo anterior, nem ele, nem o Celso Amorim, nenhum daqueles auxiliares dele era um ambientalista convicto, tanto assim que foi naquela época que eles tomaram a decisão de construir Belo Monte, né, que é um grande desastre ambiental, né, e a própria Marina saiu, né, deixou o governo por causa disso, que ela não tinha apoio, né, hoje ele parece ter mudado, né, ele logo foi àquela reunião do clima, COP, né, no Egito, ele parece estar persuadido de que nesse ponto as coisas mudaram, então eu acho isso muito positivo, porque ele tem em mãos aí um tema fantástico, que esse é um tema que une, né, e que pode render, é o único grande tema em que o Brasil é indispensável no mundo, né, é o único grande tema, né, e nesse tema o Brasil pode atrair investimentos, doações, você vê que em poucos dias de governo, ele já traiu uma doação dos Estados Unidos, do Reino Unido, né, dos países que querem contribuir ao fundo Amazônia, né, então há muita coisa de positiva, mas o que que tá acontecendo? Devido à obsessão que ele tem com coisas equivocadas, como aquela história da paz na Ucrânia, né, e coisas desse tipo, ele está deixando o barco correr e o Congresso tá minando essa possibilidade de ele usar o meio ambiente, porque como ele não acompanha, né, ele devia estar lá em cima, né, você sabe que você não pode delegar para auxiliares, né, você tem que estar conversando com o presidente da Câmara, presidente do Senado, então o que que tá acontecendo? Pouco a pouco o Congresso está tirando o tapete debaixo dos pés, né, e se continuar assim, nós vamos ficar numa situação, situação, nós vamos chegar a essa COP30 que o Brasil quer abrigar, nós vamos ficar numa situação vexaminosa, porque nós teríamos sacrificado devido ao Congresso. Então, o que eu acho, sabe, é isso, ele infelizmente, ele ficou prisioneiro daquela ideologia da velha esquerda, não é por ser esquerda, você vê o Gabriel Boric, que é o Brasil, naquela questão mesmo que você falou do Maduro, ele combina, não é, da mesma forma como ele nunca foi ambíguo, nem ambivalente sobre a Ucrânia, por quê? Porque o Gabriel Boric é uma esquerda nova, vem juvenescida, né, enquanto que a nossa esquerda, coitadinha, ela tá bem, bem minada pelos, pelos anos, né. O senhor disse, o senhor estava falando, eu estava pensando aqui, sobre, eu estava pensando nos retornos na América Latina de líderes populistas, né, e nunca, pelo que eu estou me recordando, isso acabou bem, o senhor fez referência a Getúlio, lembrar a crise de agosto de 54, a Perón, podemos lembrar o retorno do Perón, né, que também voltou, né, voltou, só salvou porque ele morreu, mas a ditadura veio logo depois, né. Depois de 76, terminou tragicamente e tal, tudo aquilo, evidentemente que não significa que isso possa ocorrer no Brasil, mas o senhor lembrou uma questão muito interessante, quer dizer, é a questão que o tempo, a relação, que o momento é parte do movimento da história, né, e os momentos distintos, essa dificuldade sempre da análise de conjuntura, entender as mudanças, que parece que o presidente da República, em certas questões, não tem entendido. Então, eu até anotei, o senhor falou uma questão muito interessante, que a diplomacia do Lula, na área externa, é o PT puro sangue, a expressão que o senhor usou. E aí o senhor falou assim, olha, tem vários aspectos da diplomacia que poderiam ser destacados para fortalecer, vamos, eu estou dizendo em nome do senhor, essa afirmação do senhor. O senhor falou, lembrou o caso aqui da Venezuela, fez referência brevemente à questão da Ucrânia, que em outros pontos o senhor acha que é aquela coisa, eu não posso fazer aqui dentro, mas eu posso fazer lá fora, de uma linguagem mais vulgar, que eu estou dizendo, claro, né, ou seja, a política externa é minha, eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Um exemplo, que aspecto o senhor poderia, assim, agregar, além da, teve esse episódio da Ucrânia, é claro, que é uma questão grave, questão da Venezuela recente, idem, né, outros pontos poderiam ser destacados? Olha, Vila, eu vou te dizer o seguinte, é um problema até mais profundo, sabe? Há muito tempo eu tenho sempre defendido que em política externa, a linha correta era do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco dizia que a política externa devia ser uma política de Estado, não devia depender dos governos, né? Tanto assim que você sabe que como ele teve muito sucesso, queriam que ele entrasse na política, queriam que ele fosse candidato a presidente, né? Ele nunca quis, ele várias vezes declarou, olha, eu não quero entrar na política doméstica, porque na hora que eu entrar na política doméstica, as pessoas ficam divididas, vão me criticar, eu não teria essa unanimidade de apoio que eu preciso para fazer a política que eu acho que corresponde ao interesse do Brasil. Então, eu sempre achei que a política externa, no seu fundamento básico, não digo em detalhes, né? Mas no seu fundamento básico, ela tem que ser uma política que una todos os brasileiros. Você pode ter opiniões diferentes sobre minas e energia, sobre isso e aquilo, mas sobre política externa, que é a identidade do Brasil, né? Eu acho que deveria ser uma política política não de partido. Por quê? Porque partido, por mais respeitável que seja, de onde vem a palavra partido? Vem do verbo partir. Portanto, partido é um fragmento, é um pedaço, é um pedaço do país. Quem diz fragmento, quem diz pedaço, está dizendo que os outros pedaços pensam diferentemente, né? Você sabe que aí existe espaço para uma diferença honesta de opiniões, né? Por exemplo, o Celso Amorim e outros como ele pensam diferentemente. Eles acham que a política externa pode ser a política de um partido, né? Tanto assim que eles têm aquela visão. Eu sou ainda do tempo, talvez, do passado, né? Em que o diplomata não tomava partido, né? nas questões internas e procurava uma linha somatória que comandasse a unidade. Então, o erro fundamental, eu acho que vem daí, o fato de que não há uma busca do Napoleão. Napoleão, o que nós estamos assistindo, é a política que obedece ao programa de um... Daí tem todas as conclusões. Por que que ele não condena a Nicarágua? Apesar de ser claro, né? Que é um dos países mais... Que mais viola direitos humanos, condenados à prisão, né? Por que que ele não condena a Nicarágua? Por que que não condena a Venezuela? Em que sete milhões de cidadãos deixaram o país? Você quer coisa mais evidente de que o regime é um regime que falhou miseravelmente do que isso? Você sabe que no tempo da Alemanha Oriental, quando os alemães queriam todos para o Ocidente, né? E acabaram erguendo aquele muro de Berlim, né? Se costumava dizer que os cidadãos votavam com os pés, quer dizer, andando eles votavam com os pés. Quer dizer, quem deixa a pátria, como os venezuelanos estão deixando, em grande número, é porque eles perderam a pátria, né? Então, é uma coisa gravíssima. Como é que você pode querer ignorar isso, né? É apenas porque tem aquela simpatia, aquela afinidade do partido, né? Então, você vai vendo caso por caso esses erros. Agora, eu vou te dar um outro exemplo, que eu acho até, de certa forma, mais amplo, o que envolve a questão da ordem internacional. Você vê, o Lula, no início, até ganhou muito o apoio americano, né? O Biden, durante a eleição, você se lembra, ele deixou claro, né? Que os americanos não apoiariam nenhuma tentativa de golpe no Brasil, né? Foram muito nítidos, né? No início queriam até que ele fosse aos Estados Unidos antes da posse. Ele não foi, foi depois, foi muito bem recebido. Mas isso não impediu que, em todas as questões, ele critique os Estados Unidos, ele critica sobre a Ucrânia, critica sobre a Venezuela. Quer dizer, ele tem aquele velho vezo da esquerda de que os Estados Unidos são o grande satã. Ora, eu acho, por exemplo, que os americanos são culpados de muita coisa, né? Por exemplo, eles invadiram o Iraque em 2003 contra a posição do conceito de segurança da ONU. Então, eles merecem ser criticados nesse caso. Agora, você não pode, sistematicamente, quase como uma posição metodológica, criticar os americanos em tudo, em todos os problemas, né? Então, você já tem aí um parte PRI que é complicado, né? Você viu agora mesmo o caso da Venezuela, ele bota a culpa nos americanos. Na verdade, isso é ignorar o papel que tanto o Chávez como o Maduro tiveram em transformar um país que nos anos 70 era chamada Venezuela saudita, era o país mais rico das Américas, né? Nessa triste realidade de hoje, né? Então, você vê, Vila, que é uma coisa sistemática. Você quer ver um outro exemplo dentro desse mesmo espírito? Quando ele foi à China, ao Pequim, ele declarou que ele estava com a China, era a favor da China, no mesmo esforço, como ele disse, por uma nova geopolítica, pela construção de uma nova geopolítica. Isso, na verdade, os chineses colocam de outra forma. Eles dizem que eles querem trabalhar para construir uma nova ordem internacional. Você deve ter visto isso, né? Que é o que eles dizem naquele comunicado com os russos, né? Ora, aí vamos examinar as coisas de perto, né? Quem é que não quer uma nova ordem internacional? Todo mundo quer, porque a gente sabe que a nova, esta ordem atual não está funcionando. Um exemplo, ela não foi capaz até agora de dar uma solução ao problema do aquecimento global. Nós estamos pelejando, né? Fizemos várias reuniões, a COP no Brasil vai ser de número 30, depois da convenção que foi assinada aqui. Cada ano tem uma, né? No entanto, não resolvemos o problema, porque não se encontrou uma base ainda para que os países tomem uma decisão de acabar com a economia dependente do carvão, né? Do carbono, né? Então, você... Esse é um exemplo. Outro exemplo é a pandemia. Outro exemplo são as violações de direitos humanos e assim por diante. Agora, você examina se a China representa algo de muito melhor do que o que nós temos hoje em dia. Você tome o caso, por exemplo, do aquecimento global. A China, como você sabe, é o maior poluidor do planeta. Hoje em dia, o que a China joga na atmosfera de gases de estufa é o dobro dos Estados Unidos, é o dobro dos Estados Unidos. E os chineses, até agora, nunca aceitaram nenhuma data para dizer no ano tal nós vamos atingir o pico do uso do carvão. Eles nem isso aceitam. O carvão, como você sabe, é o maior poluidor de todos. Então, você já está vendo que aí não vai ser através da China que você vai resolver o problema da mudança climática. Segundo problema, a questão da pandemia. Você viu que na época da pandemia a China não permitiu uma investigação adequada para descobrir qual foi a causa dessa pandemia. Até hoje nós não sabemos. Até hoje não sabemos que eles fecharam o acesso da comunidade internacional, da Organização Mundial de Saúde, aos dados que eles tinham. Que eles têm aquele regime muito fechado, muito secreto. Isso é um problema deles. Eu não os critico por isso, porque, enfim, eles escolheram esse regime. Agora, dizer que eles vão melhorar a ordem internacional é uma ilusão. O que você está vendo, nem em mudança climática, nem em pandemia. Não preciso te dizer que em direitos humanos você não vai contar com os chineses para melhorar a obediência às convenções de direitos humanos. Tampouco vai contar com eles para promover a democracia. Então, tem sentido você fazer uma frente comum com a China e com a Rússia, que invade um país vizinho, que comete crimes e guerras, e dizer que esses países estão lutando por uma nova ordem, só se for pior que essa que nós temos. Então, é um erro conceitual, não é uma questão de palavras. Porque, às vezes, as pessoas dizem, ah, não, ele às vezes não é cuidadoso na maneira de dizer, de falar. Mas isso não é um problema de discurso, é um problema de conceito. É a maneira de ver o mundo. Quer dizer, não é por aí que nós vamos ter uma melhor ordem internacional. Então, como é que devia ser? Devia ser simplesmente o seguinte, O Brasil já tem tamanho, já tem peso específico, para não precisar nem da China nem da Rússia na luta por um mundo melhor. O que o Brasil devia fazer era defender os princípios. Quais são os nossos princípios em diplomacia desde o Império? Primeiro, o respeito ao direito internacional, que hoje se desdobra em direitos humanos, direito humanitário e, sobretudo, a encarnação maior do direito internacional, que é a Carta da ONU. A Carta da ONU é a Constituição. Como nós aqui falamos, a Constituição de 1988 é a Carta da ONU. Então, você tem que defender a Carta da ONU. Se um país invade o vizinho e não é em legítima defesa, como a Rússia fez no caso da Ucrânia, nós temos que condenar sem ambiguidade. Não há por que hesitar. Não é uma questão de querer tomar partido. Nós estamos defendendo um princípio, que é o princípio que o Brasil tem como muito central. Você vê, Vila, nós, nesse ponto, praticamos o que nós pregamos, que nós estamos em paz com os nossos dez vizinhos há 153 anos, ininterruptos. Você sabe que a nossa última guerra com o vizinho foi a guerra do Paraguai, que acabou em março de 1870. 1870. Então, nós temos autoridade moral que esses outros países eu acho que não tem, porque eles tiveram muitas guerras. Mas nós podemos dizer, nós temos autoridade moral de defender aquilo que nós praticamos. Nós não temos nenhum litígio com os vizinhos há 153 anos. Então, por que o Brasil não defende a democracia, não defende os direitos humanos com clareza? Uma coisa é você querer conversar com todos. Eu sou inteiramente favorável. Por exemplo, foi um erro do governo Bolsonaro romper relações com a Venezuela. A Venezuela é um país com o qual nós temos uma fronteira terrestre muito grande. Antigamente, eles forneciam até eletricidade à Boa Vista, à Roraima. Então, nós temos gente que passa toda hora de um lado para o outro, da fronteira. Você não pode romper, como eles fizeram, relações diplomáticas, relações consulares. Você tem que conversar, mas conversar sem ceder os seus princípios, sem ceder naquilo que você moralmente considera importante. Eu acho que, infelizmente, ele está se focando muito. E, como eu te disse, não é uma questão só de palavras, de, digamos, de não ter sido muito feliz em certas expressões. Eu acho que, infelizmente, é a maneira de ver o mundo. É uma maneira equivocada de ver o mundo. Eu vou fazer a última pergunta para o senhor, porque o senhor tem outro compromisso. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu não quero também ocupar muito tempo do senhor. O senhor apontou uma questão, que, olha, não há ninguém que discorda que é necessário uma nova ordem mundial. Essa que está nasceu, se eu estiver enganado, se eu me corrija, após a Segunda Guerra Mundial. Foi a Carta de São Brasileiro, a criação da Cônia, em 1945. Logo depois veio a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim, em 1989, 9 de novembro. No Natal de 1991, terminou a nossa viética. E aí ficou uma desordem, vamos chamar assim, em relação àquela ordem, como dizia daquele período anterior. E agora vivemos esse momento de criar uma nova ordem, algo que é muito complexo. Eu sei que a minha pergunta é fácil de fazer, difícil de responder, mas eu pergunto ao senhor, como é que nós podemos caminhar alguns pontos para uma nova ordem mundial? Olha, Vila, é mais fácil de dizer do que fazer, mas eu acho que o caminho é um só. Você terá visto aquela entrevista que o Harry Kissinger fez, agora que ele completou 100 anos. E o que ele diz não é nada assim de tão extraordinário, porque é puro bom senso. Ele diz, os Estados Unidos e a China, como símbolos dos dois países que têm mais poder, mas ele poderia dizer, o mundo tem 10 anos para desenvolver um conjunto de normas de coexistência pacífica. normas que significam o quê? Que você continua a buscar o teu próprio desenvolvimento sem questionar a maneira como o outro país se organiza, embora dizendo que você acha que o ideal é a democracia, os direitos humanos, o respeito à dignidade dos seres humanos, mas tentar construir um conjunto de regras que permitam que essas grandes potências coexistam e cooperem. Eu acho que, desse ponto de vista, eu sou até crítico da atual política norte-americana, porque eu vejo na política norte-americana um exagero, um excesso na ideia de uma competição, de um antagonismo quase sistemático com a China em todos os setores, e os chineses têm a mesma atitude, porque também respondem. Eu acho que deveria haver um esforço maior de um lado e do outro, primeiro para pôr fim à guerra da Ucrânia, que nunca é tarde para pôr fim à guerra. Você viu o exemplo que nós temos, que foi a crise dos mísseis de Cuba de outubro, novembro de 1962. Naquele momento, o mundo chegou muito perto de uma guerra nuclear. Também chegou perto daquela grande crise que houve em torno de Berlim. nos dois casos, evitou-se o choque e, depois disso, abriu-se um período que não era o paraíso, mas não voltou a se repetir uma crise tão grave. Você se lembra que, nessa época, o Kennedy e o Khrushchev instalaram o chamado telefone vermelho para poder se chamar quando houvesse uma crise. Começaram a negociar uma série de acordos que levaram à limitação de armas nucleares. Então, foram construindo, pouco a pouco, passo a passo, a confiança. Eu acho que esse é o caminho que tem que se seguir. Porque, como disse o próprio professor Khrushchev, não há alternativa. Ou é isso, ou é a guerra. E a guerra com arma nuclear é a extinção da civilização humana. Então, nós temos que aprender a conviver, a coexistir. Isso vale para todo mundo. Vale para americanos, para chineses, para russos, para ucranianos. Eu não acho, por exemplo, que se deva pensar na exclusão definitiva da Rússia. A Rússia é um país gigantesco, 17 milhões de quilômetros quadrados, é o dobro do Brasil, é um país rico em recursos naturais. Amanhã, poderia voltar a ter uma integração com a Europa, não entrando para a União Europeia, mas fornecendo à Europa aquilo que ela precisa, mas tudo na base. O que você não pode fazer é recorrer à força. Esse é o erro do russos, do Putin em particular. Na hora que você considera que tem o direito de invadir o seu vizinho para defender o que você acha justo, você está abrindo mão da justiça da sua causa. Porque você abriu mão do direito e recorreu as armas. É como um indivíduo que tem uma queixa a alguém, em vez de levar a um tribunal, ele tira um revólver e dá seis tiros nessa pessoa. Por mais razões que ele tivesse, ele perdeu essas razões na hora que ele tomou a lei na sua própria mão. Então, é isso que nós temos que ter muito claro. Não é nenhum ressentimento, nenhum preconceito contra os russos ou contra esses ou aqueles. Nós temos que lutar pela harmonia de todos os povos. Agora, tem que ser dentro do respeito mútuo. Também, um país não pode invadir o outro como eles fizeram, anexar territórios, anexar províncias. Então, você vê, esse é o caminho. É preciso desenvolver essas regras. Se não houver essas regras, infelizmente haverá esse tipo de situação. E é um erro demonizado, apenas um lado. Dizendo a culpa é só do chinês, a culpa é só dos americanos. A culpa, na verdade, é de todos nós que temos que tentar desenvolver essas regras. Agora, aqui, como eu te disse, no nosso país, eu estou vendo com uma certa tristeza e até decepção, viu? Porque eu estive com o Lula na época da campanha, eu o apoiei desde o primeiro turno. Eu quero que dê certo. E eu não desisti. Eu tenho ainda a esperança de que a realidade o obrigue a evoluir, né? Que ele se dê conta de que ele não tem dentro apenas do partido dele ou da esquerda, que ele não tem uma base suficiente para poder governar como ele quer. Porque você sabe, o grande erro de alguns presidentes que acabaram de uma maneira trágica, né? Foi sempre achar que tinham um mandato para mais do que o que eles tinham, né? Que queriam radicalizar, tinham impor, pois eu não vou nem dar exemplos porque as pessoas costumam distorcer os exemplos, né? mas você sabe, às vezes a gente se elege com 35% dos votos e governa como se estivesse 90% atrás de si, entende? Aí não dá, não dá, compreende? Você tem que ter o realismo de distinguir aquilo que você gostaria de fazer se você tivesse todo o apoio daquilo que é possível, daquilo que é factível, né? Então, eu tenho a esperança de que ele evolua, porque nós todos queremos um país que seja governado não pela direita nem pela esquerda, mas pelo centro, né? A maioria imensa dos brasileiros não tem postura ideológica marcante, né? Tem postura a favor das leis, né? A favor da democracia, dos direitos humanos, mas isso não é ser de direita ou de esquerda, né? É ser a favor do Estado de Direito, né? E é isso que nós deveríamos querer, que haja essa evolução. Portanto, eu, quando faço a crítica, eu faço no sentido construtivo. Eu espero que ele veja que esse caminho não vai dar, porque também se você faz aquele coro de todo mundo aplaude, ele vai se equivocar ainda mais, né? É preciso que alguém diga a verdade, né? É verdade que tem que ser dita ainda que seja dolorosa. Olha, bastador, ministro, eu anotei tantas coisas importantes que o senhor disse aqui para pensar, e quem acompanha o nosso canal certamente fará a mesma coisa que eu, para refletir sobre questões fundamentais aí, sobre, especialmente, a política externa brasileira. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do senhor, o senhor está cheio de compromisso aí no Rio, e foi, mais uma vez, muito cortês comigo e com todos aqueles que acompanham o meu canal. Então, eu agradeço muito, nós, mais uma vez, tivemos uma aula aqui de política externa com o senhor, e dessa nova ordem internacional que o Paulo finalmente vai sendo construído. Então, agradeço muito. Muito obrigado, obrigado, Itaú. Até a próxima, tchau. Muito obrigado, Meira.